O programa Guarda tem marcado gerações desde 2006. Tem feito história no município de Guarulhos, no combate às desigualdades sociais, valorizando de forma voluntária a família, a escola e a comunidade com trabalhos preventivos. O Guarda é um grupamento da Guarda Civil de Guarulhos, que busca a realização e a concretização de cada indivíduo. O seu lugar no mundo, através da família, pois ela é a base da sociedade. O Guarda, acima de tudo, é um grupo unido em ação nas escolas, que combate de maneira incansável as drogas. A maior lição para uma criança é descobrir o amor à vida, é saber sonhar para a construção de metas, conhecer seus direitos, mas também os deveres que ela tem no mundo. O ritmo pós-moderno do século XXI e as atuais demandas dos problemas econômicos, políticos e sociais, que envolvem como um todo. São os primeiros anos de vida que formam o caráter e a conduta de um cidadão. Como garantir que a maior riqueza que é um filho está sendo acompanhado, monitorado, em uma educação com princípios de ética, civilidade, respeito moral, amor, disciplina e o maior de todos, a verdade. Música Dançar na chuva quando a chuva vem Música